Olá, minha gente, como vai? Espero que esteja todo mundo bem na santa graça de Deus. Tá com muito tempo que eu não gravo meu videozinho, rotineiro, das minhas comprinhas, né, gente? Vocês que me acompanham há muito tempo, sabem o que eu faço quando tá acabando pra repor. Começa o mês, se não tá precisando, vai até o dia que estiver precisando e a gente vai comprando pra repor algumas coisas, porque o negócio tá difícil pra todo mundo, né? Então a gente vai comprando conforme a necessidade vai chegando e aí eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que a gente comprou, foram pouquinhas, porque também meu esposo não recebeu o salário ainda da empresa e é ele quem nos suple aqui as necessidades juntamente com o senhor e a gente comprou pouquinha coisa, mas eu acredito que vai dar até chegar pertinho do dinheiro quando aparecer aí e a gente faz uma compra boa, tá certo? Então vamos lá. Tudo é compra boa, viu, gente? Esquece não. Até pau com ovo, ovo com salsicha, salsicha com farinha, é bom demais. O ruim é passar fome. Graças a Deus nós temos. Pouco ou muito, o bom ou ruim, mas todo dia tem. E vamos dar graças a Deus, não é não, gente? Então vamos lá pro que eu comprei hoje. Bora lá. Bora lá, minha gente. Aqui tem o quê? Três... O que é que chama isso? Como é que chama isso? É... Empanado de frango, já tá até quente. Três empanados de frango porque eu não dou valor e também nem posso comer isso porque eu não tenho intestino. Mas a Milena e a Mara talvez coma, né? Tu não gosta também não? A Milena gosta. Aí eu comprei essa linguiçinha calabresa aqui, que ela já vem temperada, é gostosa, já comi, viu? É muito bom com feijão, assado. Mingau, amei. Olha, eu comprei esse aqui, gente, que ele tava na promoção, lá no atacadão, viu? Tava de... aqui é 300 gramas, tava de 4,79, se eu não me engano. E fazia tempo que eu não vi um mucilão nesse valor. Então eu comprei pra aproveitar, fazer um mingauzinho à noite, às vezes eu não janto, às vezes não jantam. E aí como mingauzinho. Aí aqui tem um queijuzinho, coalho, que foi um quilo. Sei mais não, sei quanto foi não. Ah, não vou dizer preço não. Se vocês estão aqui interessados em ver preço, pode cair fora. Minha gente, tô brincando, lembro não, mas depois eu passo o valor das coisas que tá lá na porta do carro. Depois minha filha pega ela pra mãe. Por favor, viu? Aqui tem um tempero condimento, né? Com pimenta, que eu gosto. Aqui tem três molhos de tomate com alho. Muito gostoso. É baratinho, viu gente? 1,79. Comprei dois bichinhos desses aqui de queijo parmesão. Porque eu fiz um negocinho aí com goma ou com fécula de mandioca. Aqui no Ceará a gente chama de goma. E eu amei, quero repetir a dose. Aí eu comprei, tava de 3,99 o pacote. Algumas coisas eu lembro, viu? Esse aqui que é o meu preferido, o ideal. Quem já viu os vídeos de compra e ver eu comprando, eu sempre falo. Quando eu não encontro o dele, fico triste, gente. Porque é meio que você tá ralando o milho fresco pra fazer o cuscuz. Ideal. Esse é o ideal, viu gente? Tô fazendo propaganda assim. Quem sabe um dia ele escreve vergonha e me empratocine, né? Comprei só três. Quem comeu disse a vocês, dinheiro era pouco. Mas deu certo, vai dar certo. Aqui tem quatro macarrão, aqui tem um colorauzinho, aqui tem um sal grosso. Eu me lembrei da Rosa Amaral Relíquia de Santa Catarina. Quando eu comprei esse sal, eu me lembrei dela, que a gente conversou antes um assunto. Aí eu disse, olha rapaz, tá aqui. Pronto, comprei. Na porta do carro. Então, já era, gente. Não sei onde tá, não. Comprei dois pacotes da Primor, massa de trigo, sem fermento. Eu nunca compro com fermento. Porque essa massa aqui eu posso fazer o que eu quiser. O pão, o bolo, o que eu quiser. Então, eu recomendo vocês comprarem sempre a tradicional. Porque aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porque às vezes você quer fazer um pão, aí você tem comprado a massa com fermento. Nem valeu, né gente? Ai, já cansei. Comprei aqui dois pacotinhos de Marilão. Porque essa bolacha me lembra o HGF. Às vezes que nós se interrimimos lá, eu e a Mara. Porque a Mara era... Leitinho. A Mara, a minha companheira escondida, com 14 anos, escondida da assistente social. Porque era de menor e não podia. Então, à noite, tinha sempre a ceia, né? Tinha um jantar de 6 horas e 10 horas da noite tinha um leite. Não era pão, era essa bolacha? É, aí eu viciei nessa bolacha. A Marilão até aparecerem aqui pela cidade, começar a aparecer. Ah, eu não deixo de comprar, né? Não comprei aqui o bode velho gosto, porque bode velho é o apelido do meu esposo. Não é uma palavra bonita que nem todo mundo gosta, mas é porque tem uma história, viu? Desse negócio do bode velho, gente. Não tem nada de mal, não tem nada do maligno no meio, não, viu? Deixa eu pensar em besteira, pelo amor de Deus. Olha, ela adorou. Amanhã, que hoje eu ronto só o cabaço. Bem, gente, aí eu comprei dela e não conseguia comprar do bode velho, que tava cara. Aí comprei um desse aqui, ó, de cacau, aveia e mel. É muito gostoso. Às vezes eu tô com uma vontade tão grande de comer uma coisinha gostosa. É muito gostoso. Mas ainda bem que os meninos nenhum gosta, então só sobra pra mim. Graças a Deus. A cara dela. Comprei dois pacotes de café. É muito gostoso. Aí comprei dez miojos, porque quando a gente não quer jantar comida de panela, a gente faz um miojinho, que é bom demais. E eu também faço sopa caldo com miojo, eu só uso miojo. Comprei fósforo. É molho. Borabio. É, borabio. É o molho do Bil, a amiga do Bil. Ai, gente, comprei uma latinha de leite, que eu não posso ficar sem, que a menina de Itamar, né? A menina de Itamar não pode ficar sem, Itamar é meu marido. Então, gente, graças a Deus consegui comprar de R$16,80, se eu não me engano. Foi R$16,00 e alguma coisa. Aí comprei um ketchup. Maionese. É, maionese. Ketchup já tem, né? Comprei essa bolacha. É bolacha mesmo. Bolacha delícia. Eu nunca comprei. Essa é a primeira vez. Essa daqui é Maria Predileta, é muito boa também. A Filomena, gente, vai adorar esses biscoitos, viu? Comprei também massa de tapioca, que não pode faltar. Um leite só, porque tá de R$6,00 ainda. Um molho show pequeno. Batata. Um vinagre que ninguém pode ficar sem, porque pra lavar comida tem que lavar com vinagre. E dois óleos. Um pacote de batata palito, de dois quilos. E uma doriana de um quilo. E um pacotinho de... Um pacotinho de frango congelado. Coxas e sobrecoxa, gente. Tava de R$9,69. Foi só o que deu pra comprar dessa mistura aí. Mas todo domingo, gente, a gente compra a mistura da semana, graças a Deus. Aqui eu comprei uma Solan, que ainda tem, graças a Deus. Tem até bastante. Eu comprei esse sabãozinho aqui, gente. É. Eu comprei esse sabãozinho aqui, que eu achei ele de R$1,99. Então, eu comprei quatro pacotes. Foram R$1,99. Eu já comprei dele, não mostrei pra vocês. Mas é muito bom pra lavar pano de cozinha. Tipo esses assim, ó. Pra colocar de molho na que boa e no açúcar, gente. Coloca um pouquinho de açúcar, que seus paninhos ficam bem branquinhos de novo. Então, eu comprei quatro, dois de um, dois de outro, que o cheirinho é bem bonzinho. Esse é novo, né? Eu tenho um tubão de cinco litros, que a minha mãe compra um rapaz que passa na porta dela, líquido. Cinco litros por R$20. E é muito bom esse sabão. A gente paga, a gente tem um mês e quinze dias pra pagar. Então, é muito bom o sabão que eu compro a mamãe. Aí, eu comprei duas águas sanitárias, que ainda tem da outra vez. Aqui, eu comprei um guarani de coco. Comprei esse cremezinho aqui, que eu tô me dando muito bem com a Eucervi. Esse é outro tipo, Sara, viu? Mas eu passo uns três meses usando um creme desse, gente. Meu cabelo é bem curtinho por causa da quimioterapia. Já que não dá pra um dia pra mim. É, mas ela é cacheada. Aí, eu, né? Meu cabelo vem pouquinho. Ô, mulher cheirosa. Então, eu passo uns três meses. Já banhei, gente. Cheguei agora do tratamento, já banhei. Graças a Deus. Aí, passei no atacadão pra comprar as coisinhas que estavam faltando. E esse aqui é azulzinho. Minha gente, vocês acreditam que eu compro esse dor desinfetante? É pela cor? A beleza dele. Eu sou igual criança, gente. Eu me encanto com as coisas. E aí, a cor... Essa cor aqui, eu amo. Sou apaixonada. Aí, eu compro esse aqui por causa dessa cor também. Não, gente. Porque eu gosto muito, viu? Detox Fresh. É de gengibre e capim-limão. É muito bom. O chá que ela toma. É, amo de paixão. Então, gente. É um fardo desse arroz que a gente já tava quase sem, viu? Aí, aqui, ainda tem o quê das outras compras? Ainda tem dois arroz, ainda tem achacolatado, macarrão parafuso. Olha, tinha um molho temperado, ketchup, macarrão de lasanha, massa de trigo, feijão, cuscuz, açúcar, sal, feijão preto e... O que é isso? Ali é lata seca, viu, gente? Não tem leite dentro, não. Quem dera, eu tivesse, eu não tinha comprado. Aí, aqui as nossas coisinhas, né? Para manter até... Pode botar em cima ou embaixo. Pode botar em cima mesmo, porque fica melhor para mim pegar, viu? É... Ai, meu Deus do céu. Sim, essa vassourinha aqui, ó. Que a gente compra... É só ela mesmo. Compra só a vassoura ou só o cabo. Foi R$3,99. Bem boazinha sempre. Eu compro, gente, dura bastante. Viu as vassouras que eu tô comprando? Tá, cada um. R$4,00 a vassourinha dessa é muito boa. E é para varrer o chão. E é para achar é bom. Então, gente, essas foram as comprinhas de agora, né? Conforme for acabando e ele receber o dinheirinho do mês, a gente vai lá e faz a compra grande. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Graças e paz para todos. Muito obrigada por assistirem os meus vídeos. Eu estava falando que tinha acabado de chegar dos hospitais. Porque eu fui para dois hospitais hoje, gente. Graças a Deus, consegui plaqueta ou negativo. Mas não foi doada hoje. Porque o rapaz doou na terça-feira. E ontem era para ter feito os exames preparatórios. Ontem de manhã fizeram só a tarde. E aí, então, se eu fosse esperar, só ia sair à noite. Então, eu vou ficar para a próxima semana. Querem que eu vá terça-feira. Mas como eu tenho que ir na próxima quinta, eu vou deixar tudo para quinta-feira. Se for, disser, será. E aí, ontem, gente, eu nem contei para vocês, né, Mara? O que aconteceu? Ontem eu estava regando o jardim. Vou sentar, gente, porque eu não estou sentindo. Estou cansada já. Porque cansa, sabe, gente? Ir para o hospital cansa. E eu vou para o HGF, faço a acupuntura, vou para o ICC, faço a radioterapia. Hoje tem até um forrozinho aí que vocês viram aí. O pessoal se alegrou. Foi muito. Muita gente se emocionou. Porque é um ambiente triste, né? De tristeza. E as pessoas se alegraram. Achei bom. Porque foi alegria para as pessoas que estão lá. É um ambiente muito triste. Eu acho que vocês já viram esse vídeo. Que eu enviei já hoje. Esse vídeo, eu não sei quando que eu vou enviar hoje. É quinta-feira, sexta, sábado. Domingo, provavelmente, eu posto esse vídeo das comprinhas. E eu estava falando para vocês que ontem, pode. Eu estava regando o jardim e, infelizmente, eu pisei em uma tábua que tinha um prego assim, ó. Mais ou menos nesse tamanho assim. Sem mentira, sem aumentar, né, Mara? Desse tamanho assim. Então, eu pisei, cravei o pé. Aí, estou aqui com esse pé aqui, manquejando, hein? Aqui, ó. A fisgada. Isso aqui está tudo dolorido e inchado, gente. Mas eu creio que vai dar certo. Eu andei manquejando hoje, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, né, Mara? Se Deus quiser. E o quê? Um beijo de luz. Tchau, gente.